Música 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 Desapareceu na manhã, fiquei pensando sozinho Nas mais velhas criaturas que eu me sinto de carinho Correi no arco do coro, no sítio do meu vizinho Vi a louvar em correntes e me dovinha Ela sei o mil morraio que nasceu só pra matar A fome do meu filho Não quero ser predador, como os meus 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 são Predadores, como os meus 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 são Música Mas mesmo que os meus meus são Música 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 Obrigado.